Governo, deputado Jair Marlene. Presidente, deputado Marcelo Santos, cumprimento a vossa excelência, estendendo a todos os nobres pares, deputados e deputadas, sociedade que nos assiste pela TV Assembleia, profissionais de imprensa, votei contrário a este projeto de lei 458-2017 do governo do Estado, até por coerência à manifestação preliminar que tinha feito aqui há um tempo atrás. Mas agradeço e parabenizo também ao deputado Sérgio Majeski. Vi que o deputado Enivaldo dos Anjos na comissão também não foi favorável, esperava que também no mérito aqui não pudesse ser. E acredito que muitos deputados possam ter ficado na dúvida, mesmo tendo votado favorável. Porque no dia de hoje, no tempo em que vivemos, num governo que manda para cá uma expectativa de fazer a mudança do próprio órgão, que é o IEMA, agora, neste momento, ele manda um projeto reajustando taxas devidas ao Estado em razão do exercício regular de poder de polícia. Então, portanto, nós não podemos aceitar mais aumento de taxa, mais aumento de tributo, mais aumento de imposto nesse momento. Por esse motivo, é o meu voto contrário. Eu acho que esse governo precisava queimar energia, investir tempo, colocar outras coisas como prioridade. Que bom que nós tivemos o anúncio pelo governador de abono para os nossos servidores públicos. Também já anunciando que o ano que vem terá correção em relação à inflação. Mas demorou. Se a prioridade era essa, não era para estar no orçamento desde 2015, 2016, 2017 e agora 2018, dinheiro para o ralo, dinheiro para a propaganda, como foi aprovado aqui nessa casa. Porque isso não é prioridade. Isso é para atender o bolso e o interesse de poucos, de alguns, de alguns empresários. Pode ser que alguns empresários desses tenham uma determinada sensação aí de expectativa de dívida, até de compromisso. Mas isso não tem tempo mais para isso. Nós precisamos é que um governo trabalhe pela maioria, não para os seus. Trabalhe pela coletividade. Um governo que não trabalha, principalmente por aqueles que mais precisam, não tem projeto social, não tem mais atenção àqueles que precisam ter expectativa de oportunidade de emprego, ter realmente uma atividade, ter possibilidade de ter um fomento do governo para os arranjos produtivos do nosso interior, para a agricultura e para outras potencialidades que o nosso Estado tem. Mas nós não tivemos isso nos últimos tempos. O que nós tivemos parece que foi uma perseguição àquilo que dava certo. Ainda bem que estão voltando com a carteira de habilitação, a carteira social, tendo a possibilidade de ser financiada pelo governo, para aqueles que não têm possibilidade de tirar, porque é um documento, é um instrumento necessário para a contratação em algumas oportunidades. Ainda bem que o governo está voltando agora algumas obras. Mesmo que em determinadas obras como essas, vai ter que jogar todo o dinheiro do povo de novo para fazer terraplanagem em algumas rodovias, que elas foram detectadas na importância para que aquelas regiões, aquelas localidades pudessem desenvolver economicamente, como não tinham dinheiro para tudo, foram priorizadas em algum tempo. Agora o governo está voltando com a possibilidade dessas obras serem reativadas. Só tem que conversar com a população que essas obras precisam refazer a terraplanagem, que é 30, às vezes 40% do investimento. Imaginem vocês, 10, 20, 30 quilômetros, como ligar a Ponto Belo, a Ecoporanga, a metade faltava ligar. Só que agora, com o anúncio do governador que essa obra está em andamento, esta obra tem que se refazer toda a terraplanagem. Da mesma forma Colatina, Itaimbé, da mesma forma Agrovila, de São Roque do Canaã, Itaçu, Itaguaçu. Toda a população que está me ouvindo falar e que mora na região sabe do que é isso. Você faz, prepara uma terraplanagem de uma rodovia e deixa ela para poder ser concluída depois de dois, três, quatro anos. Tem que fazer tudo de novo. Que planejamento de governo é esse? Um governo que no seu segundo governo, de 2011, de 2008, 2007 a 2010, quando este governador estava aí no seu segundo governo, planejou o Cais das Artes, deputado Sérgio Majeski. O Cais das Artes, que é uma bela obra. Mas o Espírito Santo momentaneamente tinha condições, se ele prevê o futuro, se ele é estrategista, por que que tocou aí até agora e não vai fazer? Porque se fizer, não consegue pagar o custeio. Agora vem aumentando taxa? Agora vem aqui mandando projeto? Olha, tem prioridades para se definir num governo. Eu não sou esse especialista, não. Mas qualquer um cidadão não precisa nem ter experiência pública. Basta ele analisar o orçamento do governo do Estado. Gasta dinheiro com propaganda, mas não bota gasolina para a polícia militar rodar mais. Então, assim, tem muita incoerência e nós precisamos conversar cada vez mais com a população, presidente. Obrigado. A palavra do deputado Sérgio.